Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop, loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com o presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. Bom, gente, começando então com o Hoffenheim, está aí o time que o Hoffenheim manda para a partida, nós temos o Turpix, grande jogador, nós temos esse capitão que é, o jogador é brasileiro, esse capitão, exatamente, é o jogador brasileiro, está aí, interessa quem, inclusive, está interessando ao vídeo real. Aí, né, nós temos alguns bons jogadores no time, é claro, e essa é a escalação que o Gustavo Araújo manda para a grande final, o Alban Lafon, um dos melhores goleiros do mundo, também está aqui no jogo, se preparando para entrar aí nesse grande jogo, nessa grande final, tá aí o time do Hoffenheim. E vai encarar o Barcelona, olha só a escalação aí do Barcelona, Adil Rami, Anas Rami, quer dizer, um jogador grande, jogador sensacional, aí com a equipe do Barcelona, temos também Mohamed Cano, brasileiro Maurício, lembra que ele estava no Shakhtar Donetsk, que também faz parte aí do time, né, um time cheio de brasileiros, olha só o Gustavo também jogando aqui, outro Rigenco, Luiz Gustavo, outro zagueiro jovem, zagueirão aí, já está no Barcelona, já é titular do time, E essa é a equipe que vai para a grande final, então agora vamos começar aí essa grande final da Liga dos Campeões entre o Hoffenheim e o Barcelona. Pessoal, o jogo é no estádio Wembley, a grande final então, não poderia ter palco melhor para a gente acompanhar essa partida, começando aí para vocês então, Hoffenheim e Barcelona na final da Liga dos Campeões da Europa, vamos ver como é que cada uma das equipes irá se portar no jogo. Hoffenheim começa no ataque aí, tocando no Vogler, rolou no Seleumanns, tentou bater de longe a primeira chegada e a bola foi para fora logo no comecinho do jogo. O Barça agora trabalha o jogo, vamos ver como é que o time aí do nosso querido, é, poxa vida, esqueci de novo o novo nome do técnico, vem fazendo a jogada aí, a Nassami tentou a finalização, o Lafon faz a defesa e manda a bola para fora, escanteio então, a Liga dos Campeões na cobrança, cortou de arraba. Rami ficou com ela, tocou o passe errado, contra-ataque agora do Hoffenheim com o Vogler, Gustavo chegou e recuperou a bola. Lafon manda ela para frente e o Rami está na cara do gol, defendeu o Ter Stegen, depois mandou para longe a zaga, quase o primeiro gol do Hoffenheim, salva o goleiro do Barça, vê a bola levantar na área, a cabeçada do Aras Rami e ela vai para fora, jogo quente, partida muito boa, e aí a falta, batida pelo Vogue, lance perigoso, para a rede pelo lado de fora. Amir, na jogada de falta, com o Turpix, tocou no Seleumanns, faz o toque no meio, Nididi, chegou cortando a bola. Chongne, faz o passe longo, subiu o Lirola para tirar, ela voltou aí no Turpix, tocou no Seleumanns, inverte o jogo todo aqui, conservamente a capitã vai estar na cara do gol, defendeu de novo, aí o Ter Stegen, duas boas chegadas do Hoffenheim, conseguiu achar bons espaços, mas o jogo segue 0x0, por enquanto aí, sem um vencedor, o jogo, o jogo muito equilibrado, com o time do Hoffenheim, sendo um pouquinho melhor, por enquanto, na partida, o Barcelona, aí com um pouquinho mais dificuldade, ela vem de novo o time deles, com o Kruska, Kruska fazendo a jogada, tocou ali com o Chong, e o Chong inverte, ela chega no Seleumanns, tocou no Amiri, capitão, de novo anda para a batida, de longe do Amiri, e ela foi para fora, agora, tiro de meta, agora é o Barça, quem vem para cima, Maurício, jogava com o Brasileiros, aí o passo foi errado, o contra-ataque ao Kruska, ficou com ela, tentou fazer a jogada, foi travado ali pelo Lemos, e o Lemos acabou de entrar, o juizão chamou ele ali, será que vai rolar uma expulsão? E rolou mesmo, está expulso o Lemos, e o Barcelona agora ficar com jogador a menos, a gente está no finalzinho do jogo, olha como aperta o time do Hoffenheim, agora que tem um jogador a mais, vamos ver como é que o Barça vai sair jogando isso daí, a marcação é muito intensa, bola tocar no meio, o Cano, faz o passo para o Gonçalves, o Barça tenta criar, no finalzinho do jogo, cruzamento, tem ninguém na área, e aí o Boccolini, porque também o goleirão acabou se machucando, o goleirão perfeito, o Lafon, e o time do Rolf Reina agora com jogador a mais, vai buscar o gol para vencer ainda no tempo normal, nos acréscimos tentou o Seleu, mas ela vai para fora, o jogo é quente, e agora ainda não entrou na prorrogação ainda não, ainda tem o Barcelona pressionando no final do jogo, Luiz Gustavo faz o passe longo, o Cano tentou agitar na área, a bola cortada duplamente, Nidid, o passe contra-ataque de novo aí do Rolf Reina com o Kruska, ele botou na frente, ele está novo no jogo, faz o lance, cortou o Luiz Gustavo, botou no Giuseppe, tentou a finalização e ela foi para lá fora, agora sim, acabou o tempo normal, pessoal 0x0, prorrogação, jogo nervosíssimo, não tem o vencedor ainda definindo essa final da Liga dos Campeões, na busca da primeira triplice coroa do torneio, do nosso disputa aqui, do nosso confronto dos inscritos, jogo é tenso, jogo é nervoso, lá vem o Samitia, tocou ali o jogo e faz o cruzamento, Giuseppe rolou no meio, Seleumanns, devolveu aqui para o jogo e faz o cruzamento, Jimenez cortou, a bola ainda fica com o time do Rolf Reina, Luiz Gustavo tira como pode, contra-ataque então do Barça, vamos ver se vocês conseguem criar alguma coisa, bola e virgem daqui para o Torrent, Torrent se levou no fundo, fez o cruzamento, Cano Mohamed, Cano tentou a finalização e ela foi para fora, outro jogador revelado pelo Barcelona, acabou desperdiçando o lance, e aí vamos ver como é que o time do Rolf Reina agora se perde um pouco, Barcelona melhora no segundo, na prorrogação agora, cruzamento para o Cano, ele tentou a finalização, foi travado pelo Dumont, escanteio, vamos ver, Luiz Gustavo, um brasileiro na cobrança, faz a bola levantada, cortou Giuseppe, ela sobrou aqui com o Kruska, lá vai o Kruska, ele é veloz, abridou, tocou no meio, a mídia foi desarmada, Luiz Gustavo, Mohamed Cano tocou no Torrent, só os dois que jogam ali no ataque do Barcelona, os dois sozinhos tocando bola, agora o Remena chegou para ajudar, tentou escapar da marcação, boa jogada, Luiz Gustavo está com ela, tocou, mas aí o Dumont mandou a bola para fora, Barcelona melhora muito aí na prorrogação, Antônio Esteves aí fez um belo ajuste do time, só que vamos ver como é que vem a equipe do Gustavo Silva, aí o capitão tentou bater de longe, se precipitou um pouco e a bola foi para fora, e o primeiro tempo da prorrogação encerrou, como enquanto o jogo segue do jeito que está, nós vamos para as penalidades máximas, vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo da prorrogação da grande final da Liga dos Campeões da Europa, lá veio aí o Barcelona, curou a bola, o passe longo, Seleman ficou com ela, tocou no Boccolini, vamos ver o que o Boccolini vai fazer, despachou para o ataque, bola dominada ali, mas o Barça recupera, de novo ela fica com a equipe do Hoffenheim, Giuseppe, faz uma boa bola cabeçada, nossa, como estava adiantado ali o Ter Stegen, e quase foi encoberto aí na cabeçada do jogador do Hoffenheim, que vem para cima ainda, agora o time alemão melhora um pouco, o Barcelona que fica coado, lá vem a bola com o Kruska, tocou no capitão, tentou girar de novo precipitado o capitão, e a bola vai para fora. Ter Stegen, jogou a bola para o ataque, Xongui cortou, Giuseppe, ficou com ela, escapou da marcação, tocou no meio, Paulo Lirola ficou com ela, Luiz Gustavo, de novo com o Lirola que faz o passe longo, Cano ajeita de cabeça para o Gonçalves, tentou a esticada, não deu muito certo não. E aí, o Barça segura como pode, o domínio é todo da equipe do Hoffenheim, só que o Cano acreditou na bola, ficou com ela, vamos ver se o Barça consegue respirar um pouco, Luiz Gustavo, tocou no Gonçalves, tocou no Cano, bateu de longe o Cano, só que o goleirão estava nela, Boccolini, mas foi o lance perigoso, ela vai para fora, e continua a pressão, o Pamecano, tocou no Jiménez, Jiménez sentou, bateu Boccolini, pedrada de longe, e o goleirão do Wolverine salvando, Luiz Gustavo descantei, bola levantada na área, cortou o Diarra, e o lance passou, e a gente segue para os 11 minutos, no segundo tempo da prorrogação, Gonçalves, vem levando, cruzamento, ela foi desviada, descanteia o Barcelona, tenta fazer um gol, heróico aí, viu, cruzamento, a batida, e o gol! Gonçalves, o Barcelona faz um gol aos 13 minutos do segundo tempo, e complica tudo, agora o Rolfo Herrera vai ser que você sair totalmente para o ataque, para tentar buscar esse empate, na prorrogação, o Barça com um a menos, tenta segurar o capitão, tenta fazer a jogada, reclama ali de uma chegada do Lirola, mas o João falou que é só lateral, e aí o Barça tenta sair jogando, muito bem marcado, já estamos no finalzinho do jogo, aperta como põe o time do Hoffenheim, a bola despacha lá para frente, Seleumann mandou para o ataque, e aí o Barça tenta sair jogando, torrentes, tocou no cano, cano segura, abre com o Jiménez, Jiménez tocou no torrentes, o Barcelona conseguindo aí, o torrentes entrou muito bem no jogo, faz o cruzamento, a bola disputada, e o juizão marcou o pênalti, penalidade máxima marcada, nos acréscimos do jogo, para matar a partida agora, para confirmar o título, quem é que vai para a cobrança desse pênalti? é o torrentes, justamente ele, preparou, bateu, defendeu o Boccolini, faz uma milagre, o goleirão da equipe do Hoffenheim, o Barça ainda pressiona, tenta achar o lance, tenta ficar com a bola no campo de ataque, cano, ficou com ela aqui no canto, só não quer mais jogo não, Jiménez tocou no meio, corta a zaga do Hoffenheim, e acabou, final de jogo, um jogo sensacional pessoal, 90 mil pessoas no estádio, e o Hoffenheim, com um jogador a mais, infelizmente, não conseguiu superar a vontade, a gana e a raça do Barcelona, Antônio Esteves, então é o primeiro treinador aqui da nossa série, ao alcançar a tríplice coroa, na Liga dos Campeões da Europa, um jogo na prorrogação, ainda teve um pênalti do Torrentes perdido, e infelizmente, para o Hoffenheim, um time que foi muito forte, superou, dominou na Alemanha, mas infelizmente, faltou aquele pouquinho, superou grandes adversários também, para chegar na final, o Barcelona também, passou por grandes times, teve um momento de muita dificuldade, mas é desde que o Antônio Esteves chegou para o time, o time do Barcelona, vem mudando, da água para o vinho, e está aí, o resultado do super trabalho, realizado pelo Antônio, parabéns para os dois treinadores, sensacional, melhor final, talvez aí, com uma grande final, uma final sensacional da Liga dos Campeões, a final entre Barcelona e o Hoffenheim, ainda mais, considerando o que estava em jogo, na competição, então, o Barcelona que não ganhava muito tempo, olha só isso, pessoal, desde a época lá do Guardiola, o time do Barça não ganhava, então, parabéns aí para o Antônio Esteves, treinador, campeão da Liga dos Campeões, e agora, a gente vai fazer o que, pessoal? A gente vai analisar os clubes agora, fazer aquela análise dos clubes aí, antes da gente poder encerrar o nosso episódio, então, fica comigo aí, para você saber como é que foi o seu time, quem o seu time trouxe, como é que está escalado o seu time, e como é que foi a campanha da temporada do seu time, no ano aí, na Liga dos Campeões da Europa, vamos lá! Bom, gente, vamos então iniciar aqui, começando com as seleções, começando com a seleção da Espanha, do Guilherme Pereira, que começou a jogar já a Euro, o time já trouxe o segundo jogo na competição, vamos ver a escalação, como é que está, quem são os jogadores que estão aí na seleção espanhola, está aí, como é que vem o selecionado espanhol, um bom time, um ótimo time, o Saldegé jogando o seu último jogo, o seu último torneio, porque já vai se aposentar, ele já confirmou que vai se aposentar aí depois do término da Euro, está aqui a formação tática do time, vocês estão vendo aí toda a escalação, a Nassami, campeão aí da Liga dos Campeões, Paulo Lirola, Paulo Lirola, ele é jogador italiano, só que ele é italiano, aqui ele está naturalizado espanhol, não é? Se não me engano, o Lirola, ele é italiano, tenho quase certeza, quase que absoluta, deixa eu ver, exatamente, ele é italiano e se naturalizou espanhol, e foi jogar pela seleção da Espanha, ou ele é, eu não sei, agora eu estou perdido, eu não sei se por acaso, porque é que ele fala que ele é torcedor, ele é torcedor do espanhol, de Barcelona, e assim, como, não como um jogador, mas sim como, como, como torcedor mesmo, de antes de virar profissional, vamos ver como é que foi a temporada da equipe na temporada passada, o time perdeu a Liga das Nações, né, no ano passado, acho que eu já falei disso daí também para vocês, e está jogando agora a Euro, tentando custar o título da Euro, depois, é claro, no próximo episódio, a gente vai abrir, mostrando, falando da Euro, para vocês, então, fica ligado para você poder acompanhar o próximo episódio. Depois, nós temos o João Bernardo, treinador da seleção de Portugal, vamos ver como é que está aí o selecionado de Portugal, o time tem um grande jogador do Leandro Gomes, que é basicamente um Cristiano Ronaldo aqui, é o Cristiano Ronaldo da vez aqui, né, é um jogador que joga pela ponta, joga pelo ataque, e é a grande estrela desse time, aí, né, de Portugal, vocês estão vendo aí, né, como é que está escalada a equipe, basicamente, é todo mundo dando bola para o Leandro Gomes, nesse time aqui, vamos ver como é que o time está, o time acabou caindo, ficando em quarto lugar na Euro, e nas eliminatórias, pelo jeito, foi invicto aí, né, chegou só com vitória, né, com 100% de aproveitamento, mas o primeiro jogo já empatou em 0x0 a seleção portuguesa, então, vocês viram aí o João Bernardo. Depois, nós temos o Luiz Gustavo, é o próximo treinador, treinador da seleção da Alemanha, vamos ver a força, a Alemanha chega com bons jogadores, tem o Turpix, né, um jogador do Offenheim, que foi importante, mas acabou sendo se confundindo na final, aliás, dois jogadores do Borussia, né, e o Chris Manich, né, que nem jogou aquela final, né, da Liga dos Campeões, que ficava fazendo falta, e muitos jogadores do Bayern de Munique, mesmo o Bayern de Munique não tendo feito uma boa campanha, muitos jogadores da seleção do Bayern de Munique, e a seleção mais forte que a gente viu aqui. Tá aí, né, a escalação da seleção da Alemanha, chega muito forte, com muita qualidade, venceu o primeiro jogo, justamente, contra a Espanha, um grande desafio, o time atual campeão da Liga das Nações, derrotando a seleção espanhola. Então, a gente acompanhou as seleções, né, aqui, deixou reorganizar tudo bonitinho, vamos então começar com os clubes, começando com o Meryl Geremuma, começando aí com o Ajax, de Amsterdã, vamos ver como é que Meryl Geremuma fez o trabalho, o time venceu aí o Campeonato do México, mas ainda, em termos continentais, ainda não conseguiu mostrar muita coisa, tá aí, nas contratações, gastou bastante dinheiro, né, investiu bem em jogadores, trouxe alguns jogadores, trouxe um garoto aí do PSG, que a gente observa aqui, tá aí o elenco da equipe do Ajax, que não é muito bom, que a gente percebe aqui, em comparação com os grandes elencos mundiais, essa aqui é a escalação do time, né, tá aí, né, a última, né, a forma que o time jogou, e vamos ver o calendário aí, como é que foi o time, nessa última temporada aí que passou, o que a gente observa aqui, é uma boa campanha, o time ficou em terceiro na Liga dos Campeões, foi eliminado na Copa da Holanda, e na Liga Europa, acabou caindo logo nas 16 avos de final, o time só foi campeão do Campeonato Holandês, não ganhou mais nada, a equipe da Ajax, treinada pelo Meryl Geremuma. Depois nós temos o Leandro Henrique, do Atlético de Madrid, né, que era o atual bicampeão, foi vice-campeão, e ficou no meio do caminho também, na última Liga dos Campeões, porque olha só, não trouxe ninguém, na última temporada, olha que interessante aí o Leandro, não trazendo ninguém, aí para o seu time, já tinha um time muito forte, tá aí então, a escalação aí do seu time, né, os jogadores que trabalham aí, com a equipe do Atlético de Madrid, a formação tática, da equipe, aí acompanhando aí, para vocês poderem saber, e vamos ver como é que foi a temporada, né, o time perdeu a Supercopa da, de, como é que chama, da Espanha, na Liga dos Campeões foi avançando, bonitinho, né, aí na Copa do Rei, acabou ficando nas semifinais, perdendo para o campeão da Triplice Coroa, o Barcelona, e na Liga dos Campeões, acabou sendo eliminado pelo todo poderoso Chelsea, né, que também acabou sendo surpreendido, na competição, é, foi uma surpresa realmente muito interessante, né, por isso que eu falei, eu fiz aquele legal desse jogo, é que, é, a Liga dos Campeões realmente é como é de verdade, é muito equilibrado, muito competitivo, essa competição, aí, que a gente acompanhou agora há pouco, depois nós temos o Atlético Goianien, em saída do Vitor Juarez, treinador aí, tá trabalhando, tá lá na Série C do Campeonato Brasileiro, vamos ver como é que ele montou o time, trouxe, vendeu bem, né, vendeu aqui, 525 mil, gastou apenas 12 mil, aí, né, trazendo a maioria de jogadores, sendo vindo da, da lista de transferências, da lista livre, tá aí o time, como a equipe vem escalada, aí, né, para a gente poder acompanhar, a formação tática do time, estão vendo aí, né, nossa, vários problemas aí de contusão, e de suspensão aí, o Vitor Juarez tem para resolver, vamos ver como é que foi o ano passado aqui, o time perdendo a Copa do Brasil para o Goiás, no Campeonato Goiano também foi vice-campeão, perdendo para o Goiás, justamente, né, perdendo a Copa do Brasil, e no Campeonato Goiano, para o Goiás, a equipe da Atlético Goianiense, o time soltou a Série C, e acabou ficando nas quartas de final, não conseguiu clicar a classificação, para a, para o acesso, né, precisava só superar o Londrina, acabou que Londrina subiu, e o Atlético Goianiense está tentando brigar, para mais uma vez, tentar ir para a Série B do Campeonato Brasileiro, depois temos o Thiago Reis Alves, aqui, comandando o Atlético Mineiro, vamos ver quem foi que o Thiago trouxe, aí, né, gastou, vendeu muito bem, né, vendeu 135 milhões em jogadores, sai todo mundo, muita gente aí, e trouxe 80 milhões também, né, aproveitou para reforçar também bem a equipe, está com um time bem interessante do Atlético Mineiro, acho que agora é só uma questão de entrosar, esse elenco todo aí, olha só como está bem forte o time do Atlético Mineiro, e tem um garoto aqui de 19 anos de idade, e o Mineiro, muito bom de bola, garoto interessa a quem? Interessa já o Valença da Espanha, porque o garoto é muito bom, 139 de over, com 19 anos apenas, pequenas de idade, o time joga no 4-2-2-2, tá aí, conta com dois jogadores estrangeiros, três, né, ainda tem mais um no banco, e, vamos ver como é que foi o time do ano passado, o Atlético Mineiro, disputando várias competições ao mesmo tempo aqui, e aí na final do Mineiro acabou sendo vice-campeão, perdeu para o Cruzeiro, e, enquanto isso, na Sul-Americana acabou sendo eliminado para o Independiente, é isso, não, enfrentou aqui, partiu o primeiro jogo, não, acabou passando, né, para o Independiente, depois passou pelo Colo-Colo, né, nos pênaltis, depois pegou, na quarta final da Liga Sub-Nazil, perdeu para a equipe do Cruzeiro, aí foi avançando a Sul-Americana até a semifinal, quando foi eliminado pelo Botafogo, depois de vencer por 3 a o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo por 5 a 1, quase que o Atlético Mineiro foi parar na grande final, quase que rolou aí a final para o Thiago Reis Alves, depois nós temos o Bahia, do Gabriel Cola, vamos ver como é que está o time aí, do Gabriel Bahia, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, acabou caindo, então, por isso que para esse ano, no ano passado, até as contratações do time no ano, ano passado, como o time montou, o time vendeu muita gente, vendeu 40 milhões em jogadores, e trouxe 22 milhões, gastou bem menos, conseguiu fazer um dinheiro, mas ao custo do time ter caído para a segunda divisão, vamos ver como é que eu tivesse que recuperar, tem esse garoto aqui, esse Leo de 19 anos, é o melhor jogador do time, interessante essa análise aqui, e nós temos aqui a formação tática, da equipe aí, treinada pelo Gabriel Cola, que joga no 4-3-3, com a mesma taxa que a gente usa muito, aí nos nossos times, aí também nas nossas séries aqui, tanto com o Esporte Recife, quanto com a equipe do Benfica, e a gente está acompanhando aqui, o Campeonato Baiano, o time foi vice-campeão, perdeu para o Vitória na final, na Copa do Nordeste, o time foi campeão, venceu aí o Náutico, na grande final, e na Copa do Brasil, foi eliminado por quem? A Sul-Americana, acho que passou pelo São Lourenço, não, a Sul-Americana acabou sendo eliminada, pelo São Lourenço, também, eu não sei onde está o primeiro jogo, acabou por 2x0, depois deu por 2x1, acabou sendo eliminado, e, na Copa do Brasil, eu nem sei, é que eu perdeu por CSA de Alagoas, e aí depois de um jogo, só o Brasileiro acabou caindo para a Série B, estava até na Liga Sul-Americana, na Copa Sul-Americana, mas acabou não conseguindo aí, a equipe do Bahia, do Gabriel Cola, depois nós temos, o Antônio Esteves, o grande vencedor desse vídeo, sem dúvida nenhuma, vamos ver como é que o time montou, como é que o Antônio começou, a montar algumas peças importantes, a gente veio aqui, o Jiménez veio do Mônaco, o Gustavo, que foi importante também, o Zaguerão veio do Sporting, este ano, duas peças importantes, gastou quase 200 milhões, esses dois jogadores, na verdade, gastou 200 milhões, nos dois jogadores, não, gastou 6,90 milhões, nos dois jogadores, já trouxe um garoto do Santos, esse Anderson Miguel, que não chegou a jogar, e o time vendeu, apenas 47 milhões, mas foi o suficiente, para formar uma equipe, multi campeã, aí da Liga dos Campeões, a sua Nascamia, é o melhor jogador do time, daí a formação, da equipe, do Barcelona, vamos ver a formação tática, que a gente já viu, vamos observar, mais uma vez aqui, o Garcia, que também foi jogador, que chegou na equipe, então, muitas peças, que fecharam o elenco, foram contratadas, três peças, que fecharam o elenco, importantes, foram contratadas, nessa temporada, e que permitiram, para o Bahia, e o resultado, já veio imediatamente, então, pode esperar, na próxima temporada, um time, muito mais competitivo, a equipe, do Barcelona, estão vendo aí, nessa campanha, olha só, que campanha linda, maravilha, olha só, olha essa sequência, de vitórias, que sensacional, depois teve um empate, contra o Atlético, no Madrid, na final da Copa do Rei, mais um segundo, um segundo turno, impecável, e aí, a vitória, de 3 a 0, do Real Madrid, na final da Liga dos Campeões, reverteu, uma desvanda, aqui, agora sim, para a gente entender, aquela história do City lá, o time, ganhou por 2 a 1, ou seja, tomou apenas um gol, jogando em casa, e aí, fora de casa, na casa do City, perdeu por 4 a 3, só que aí, fez 3 gols, e aí, conseguiu garantir a vaga, na semifinal, da Liga dos Campeões, depois, o Borussia, e venceu, e aí, venceu o Hoffenheim, no título da Liga dos Campeões da Europa, uma partida sensacional, um jogo extremamente equilibrado, e o Anthony Stevens, é o grande treinador, por enquanto, aí, atualmente, né, da nossa série, cada ano, tem sempre um que se destaca, né, isso que está sendo bem legal, aqui.